Tiago Labreque, em direto para a Sporting TV, pergunta é muito simples, o que esperar deste jogo é o terceiro jogo contra a equipa do Braga. O que é que está na cabeça dos jogadores? Aquilo que foi a qualidade do último jogo, ou mais o resultado também dessa última partida? E perguntar, claro, pelo Paulinho, havia dúvida se podia dar, está fora ou está dentro deste jogo? Eu saí do treino diretamente para aqui, pelo que vi, vamos confocá-lo. Bom, irei só falar com ele agora no fim, ver mesmo as sensações dele, mas o departamento médico não me disse nada. Ele fez o treino todo e, portanto, é mais uma opção para o jogo. O que nós temos que fazer é esquecer o último jogo, quer o resultado, quer a exibição. Usar um bocadinho aquilo que nós passámos o ano passado, porque tivemos um jogo parecido com o Futebol Clube do Porto, onde nós tivemos uma final onde perdemos, mas também eu acho que jogámos muito bem. E depois, com duas ou três movimentações por parte do Porto, o encaixe foi completamente diferente e tornou o jogo um bocadinho diferente. O que eu espero é que as duas equipas viram o vídeo, viram o jogo e vão tentar arranjar outras maneiras para vencer o jogo. Portanto, é esquecer um bocadinho o que se passou, cada jogo tem a sua história. Ver as características individuais dos jogadores que podem aparecer. E tentar imaginar um bocadinho o que é que o outro treinador ou outra equipa vai fazer. E focarmos muito na nossa forma de jogar. Portanto, foi isso que nós fizemos. Mostramos um bocadinho do jogo, aquilo que o Braga pode apresentar, que nuances é que eu acho que pode aproveitar, porque da mesma maneira que nós vimos o vídeo, eles também veem o vídeo. E tentar imaginar o que é que vai acontecer neste jogo, que vai ter uma história diferente e espero também que tenha um resultado diferente.